Então, os nossos heróis estão preparados para o dia? Pois claro que sim! É o Festival de Papagais de Quimotja! Vamos arranjar com os nossos papagais! Fomos nós que os fizemos! Uau! Completamente sozinhos? Sim! Completamente sozinhos! Oh! Oh! E não se esqueçam! Hoje há a apresentação do relote comunitário do Papajo! Ei! Que é? Oh! Olá, Zane! Ouvi falar da nova relote do teu pai! Parece tão fixe! É super fixe! Vai tornar o Festival dos Papagais ainda mais divertido este ano! É o melhor presente de sempre para a nossa comunidade! Olha que isso é muita fruta! Tenho de ir trabalhar no meu papagai! Vemo-nos mais logo no festival! Uau! Parece que nos despedimos outra vez! É impossível apanhar a minha irmã! Adeus! Vamos de chacolacop! Temos um papagai para fazer! Lá vão os corajosos heróis de Kimoja! Não são tão fixos? Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior!